Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto Severino o retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida, nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude à pergunta que fazia ela, a vida a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Vê-la a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão, como a que há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Três. Uma vaia. Obrigado.